Fala galera, eu vou outro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Vocês sabem que todo SBS eu começo rindo, eu não consigo. Só de lembrar das besteiras que já passou aqui e que eu já falei, é impossível começar esse vídeo sério. Só que hoje eu também começo rindo, mas de felicidade porque eu queria compartilhar isso aqui com vocês. É o prêmio, vou tirar da luz aqui, é o prêmio best de melhor canal de 2023. Eu fui um do top 3 e tudo isso graças a vocês. Então eu começo esse vídeo agradecendo de coração porque quem viu meu vídeo de eu mostrando meu estúdio, contando um pouquinho da minha história. Como eu comecei meu canal com alguns pedaços de cano PVC e 200 reais no bolso. A gente tá aqui hoje com um canal de anime. Isso é surreal, é surreal. Até porque existe toda uma cultura hoje que eu luto contra de que as pessoas fora desse mundo têm um preconceito pra quem vê anime. Acha que é uma coisa infantilizada. E é o contrário disso. O anime ajuda as pessoas no momento delicado da vida, no momento de tristeza. Ou às vezes a pessoa tá feliz, mas também tá ali curtindo aquele entretenimento. Ou tá tirando alguma mensagem sócio-ética e moral. Então a animação tem histórias muito legais que preenchem o vazio da nossa vida. E eu brigo muito contra isso. Eu quero que o anime ele fure essa bolha. Vocês podem ver que... Eu vou dar um exemplo bem simples. Podcasts. Quantos podcasts vocês já consumiram que tinha alguém falando de anime? Bem pouco, né? Então as pessoas elas não chamam muito, não interagem. E eu ganhar esse prêmio aqui é meio que um cala a boca pra essas pessoas. Então de coração, obrigado, tá bom? Por permitirem isso. Porque é uma conquista nossa isso aqui. Nossa. Que os animes continuem crescendo, furem a bolha, cheguem mais pessoas. E que também possa preencher um pouquinho do coração delas. Tá bom? Esse aqui é o nosso SBS. Talvez um dos mais felizes que eu vou poder responder pra vocês. Se você quer participar, é bem simples. É bem facinho. Os links estão aqui na descrição. É só você clicar, um manda ali pra unidade do YouTube. Outro manda lá pro meu Instagram. Tem um post. É só deixar sua perguntinha. Que uma hora ela aparece. Não desista. Beleza, meus amigos? Então, ó. De coração. E vamos lá tirar todas essas dúvidas. Duvidosas. Precisava que eu pergunto aqui do Elton ZZZ. Quais as novas recompensas após o arco de Egghead? Interessante, hein? Já vamos ter um up nas recompensas aqui. Eu acho que o Luffy, ele deve chegar nas recompensas próximas a do Shanks. Mas não deve ultrapassar ainda. Concordam comigo? O Shanks tá em 4.1 bi. É uma das maiores recompensas agora. Que a Big Mom e o Kaido caíram. Então, o Luffy ainda não pode passar o Shanks. Porque não é momento, né? De superar o Ruivo. Devolver o chapéu e tudo mais. O Barba Negra também tá com uma recompensa altíssima. Acima do Mihawk, 3.5. Tem uma coisa muito interessante que a gente pode tirar por base. No início da série, quando o Mihawk apareceu. Que o Zoro duelou com ele. E o Luffy falou. Eu quero ser rei dos piratas. E o Mihawk falou. Isso é muito mais difícil aí do que ser o maior esparashim no mundo. Você, inclusive, tem que ser mais forte do que eu. Obviamente que o Luffy não vai lutar contra o Mihawk. Apesar de ser uma luta que eu adoraria ver. Vai ser ruim pro Luffy, né? Porque lâmina contra borracha é complicado. Mas o Mihawk disse isso. O Luffy tinha que superar ele. E como é que o Luffy vai superar sem um duelo? Sem uma luta? Através da recompensa. Que acaba sendo uma espécie de nível de poder. Mais de 8 mil. Lembram do Dragon Ball? Que tinha o Vizorzinho que apontava o nível de poder? A recompensa mostra mais ou menos isso daí. Então quando o Luffy passar ali o Mihawk, a gente já sabe que tá no momento de ser rei dos piratas. Tem o Barba Negra. Que eu acho que o Luffy ainda vai ficar equiparável a ele. Mas querendo ou não, é uma afronta grandiosa, né? Direto a um Gorosei. Tem que ver se vão encobrir esse caso. É bem possível que sim. Que eles acabem encobrindo. Temos o grande incidente de Egghead. Que eles vão acabar direcionando a destruição da ilha. Não pra deixar uma mensagem pro mundo. E acabar colocando a culpa em outras pessoas. E abafando o caso. Porque coisas podem acabar vazando ali. Afinal, Vegapunk é uma pessoa muito inteligente e pode espalhar tudo isso. Então o Luffy deve ficar na casa ali dos 3.5, 3.6. Abaixo do Bug ainda. 500 milhões tá bom, né? Tá difícil subir a recompensa agora. Os Ouro, os Sanji. Também devem acabar passando aquela linha tênue, talvez. Entre os Comandantes Yonkous. Porque é bem difícil você ter um Comandante Yonkou que tinha passado de 1.5 bilhão. Tivemos alguns personagens que já cruzaram essa linha. O que é bem legal. Mas os Ouro e os Sanji, eles tem que acabar passando. Pra provar também essa coisa da tripulação pirata. O Jinbe vem junto, né? Porque o Jinbe também tá pegando um espacinho ali entre o trio monstro. Eu colocaria esses 3 ali passando 1.5 bilhão. Seria bem interessante e bem legal. Agora o resto da tripulação, por que não aumentar também logo 500 milhões? Eu acho que 500 milhões em média. Pra cada um deles após Egghead. Parece pouco. Mas estamos no jogo final. O Luffy tem que ter uma recompensa maior que a do Roger. Tem que ser 5.6 bilhões, né? O Gomu 5.6. Vai combinar essa recompensa final do Luffy. Com toda a certeza. Mas ainda não é hora de passar dos 4 bi por conta do Xan. Então eu creio que 500 milhões e aumentam na recompensa pra cada um deles. Seria bem legal, viu? Seria bem interessante. Não colocaria eles muito à frente dos grandes jogadores. Mas pelo menos a tripulação do Luffy em si já estaria naquela coisa nível Yonkou. Quase todo mundo acima de Yumbi, Zoro, Sanji passando de 1.5. Seria bem legal. O Duarte, você acha que o Zorão vai trocar de espada mais uma vez? Se sim, qual das 3 você acha mais provável dele trocar? Vai trocar, com certeza. Eu adoraria que a Shusui voltasse pras suas mãos. É uma espada sua por direito de herança, não é? O Yuma é seu ancestral. Mas, sem dúvidas, a Sandai Kitetsu não vai ficar com ele até o final. Ao lado do Eichimonji, eu duvido que o Zoro troque ela. Porque é a espada mais emblemática que ele tem. E está ligada diretamente à promessa que ele fez à Kuina. Então ela tem que chegar até o final. Tem que se tornar uma lâmina negra. Vai ser a personificação do maior espadachim do mundo. E cumprindo aquela promessa feita à sua amiga durante a sua infância. A Ema, poderosíssima. Não vejo por que trocar essa espada. Já está ali naquela linha tênue de virar uma lâmina negra também. Já foi até dito que o Zoro vai conseguir tal feito. Coisa que nem eu odeio conseguir. Mas a Sandai Kitetsu tem que trocar. Porque é uma espada muito abaixo. E tinha Nidai Kitetsu em um ano que o Zoro não pegou. Tudo bem, ganhou o Ema. A Shusui pode acabar voltando. Porque ainda acho que eles vão voltar para o ano. E tem que ter qualquer interação do Zoro com o túmulo do Yuma. Por que ele não foi visitar o túmulo do Yuma? Tem coisa em aberto. Aquela morte que apareceu. Sandai Kitetsu, certeza que vai ser trocada ainda. Pode ser uma linda Kitetsu. Pode ser a Shusui. Por que não? A Shodai Kitetsu é uma das duas lendárias. E aparentemente está com um dos Gorosei. E como eles começaram a se mover e aparecer. E se demonstraram ser os maiores vilões. Seria muito legal o Zoro pegar uma das doze. Seria legal para lutar contra o Mihawk. Também tem a espada mais forte. O Zoro tem a katana mais forte também. Lucas Mabley com uma pergunta bem legal aqui. Sabendo que os almirantes originais estão sendo colocados meio que à prova das suas índoles. Kuzan fica triste ao derrotar Garp. E que Zaro vendo o Kuma todo destruído. Também se sentiu meio para baixo. O que você acha que será a prova do Sakazuki? Se cabe aos novos almirantes também terem algo que afete o propósito deles como oficiais da marinha. Lucas. Capítulo 1105. A gente teve o Saturno meio que replicando algo que o Sakazuki fez lá em Ohara. Mandou destruir um navio de inocentes para que ninguém consiga se escapar ou não vazasse qualquer tipo de informação. E aquilo ali me deu uma vibe bem ruim com o Sakazuki. Porque você vê o Saturno. Que na minha opinião é o maior vilão de One Piece até esse ponto. Ninguém supera ele em quesito de maldade e tudo mais. Coloca ele numa área meio nublada, meio acinzentada. Eu acho que ele é um personagem que tem que ter redenção. Só que ele tem que tomar uma surra. Ele tem que acordar para a vida. Eu adoraria que fosse o próprio Aokiji que desse um sacode no Sakazuki para ele acordar e ver que a justiça dele afeta inocentes também. Porque assim, tem umas entrevistas do Oda que são bem legais. Que já perguntaram para ele qual é o oposto da justiça. Porque você tem cada almirante com sua própria justiça preguiçosa, a justiça absoluta, a justiça moral. Perguntaram para o Oda nessa entrevista qual é o oposto da justiça. E aí ele falou, o oposto da justiça é sempre outra forma de justiça nesse mundo. Tem a frase icônica do Flamingo, quem vence a guerra torna-se a justiça. É maravilhosa a construção que o Oda faz no mundo de One Piece. Porque na visão mais ampla e simples possível, os marinheiros são os inimigos, são os vilões da série. Enquanto os piratas, no caso do Luffy, são os heróis. Só que não é, era para ser o contrário. Os marinheiros defenderem as pessoas. Só que o Oda cria essa ambiguidade dos personagens. E a justiça se torna isso. Uma coisa que cada personagem tem a sua própria visão. Todos afetados pelo status quo do próprio governo mundial. Então assim, o Sakazuki, ele parece ter ligação com a Bonnie, com o Kuma. Ele tem uma história mais antiga. Ele, ao que parece, foi treinado pela Tsuru. Quando você vê lá, ele caminhando ao lado da Tsuru, enquanto o Kuzan ficou com o Garp. Tem aquela história do Zephir, do filme Z. Que a gente não sabe o quanto o Oda vai levar isso para a canonicidade ou não. Só que ele tem que ter alguma... A gente tem que entender também por que ele é assim. Você pega a foto de infância do Sakazuki. Ele já está bravo ali com uma faca toda estrapeada. A gente não sabe se foi algum pirata que matou toda a família dele. Então talvez o ódio dele relacionado aos piratas e a querer fazer a justiça. Está ligado diretamente a esses traumas da infância. Pega o Kaido, que cresceu numa ilha voltado somente para a guerra. E foi vendido desde cedo. Ou a Big Mom também, que foi vendido desde cedo para o governo mundial. Você vê que sempre tem o governo mundial por trás dos grandes vilões. Complicado, né? Então o Sakazuki pode acabar tendo algum choque de realidade quando ele descobrir que, para quem ele trabalha, é o causador de todas as aflições da vida dele. Tudo que ele fez hoje em dia. Não que ele possa falar, olha, a culpa do governo mundial. Eu só fiz isso porque eu fui enganado. Não, ele tem que pagar por isso. Eu acho que ele tem que pagar. Tem que tomar um sacode. Mas ele é um tipo de personagem que eu acho que merece uma redenção. Sabe de ele, sei lá, chorar no final, pedir desculpas, se arrepender, tentar fazer o mundo melhor. Mas tem que tomar umas porradas. Eu adoraria que fosse o Kuzan, né? Ou o Kiji fazendo isso. Também tem a coisa do sábio com as suas chamas azuis. Não é? O despertar da chama azul. Tem que ser posto à prova. E essas últimas cenas dele interagindo com o Kuma já mostra que ele tem uma dúvida na mente dele. O que está acontecendo aqui? Por que o Kuma está fazendo isso? Pode ter alguma ligação direta com o Kuma também. O que eu acho muito legal. PVP Vitor. O senhor parece meu pai. Desde quando ele teve um AVC, faço de tudo para fazer ele feliz. Aí quando tu dá risada, lembro dele. Cara, obrigado. Um beijão para o seu pai. Espero que ele melhore. E também fico muito feliz que eu possa levar um pouquinho dessa lembrança boa para você. Tá bom? Para todos vocês, inclusive. Nunca recebi esse tipo de mensagem. Até me emocionei aqui. Obrigado mesmo. Rafael Roberto. Acha que ainda veremos o Club Alterman do Sunny? Não sei se no atual ritmo da serenda cabe um desenvolvimento para essa situação. Olha, eu acho que você até acabou respondendo isso. Nesse momento agora, por qual motivo teríamos o Club Alterman aparecendo? Porque ele aparece para consertar o navio. A gente tem o Frank agora, que faz todo aquele serviço. Talvez o Club Alterman volte com o Pluton. Com o Pluton seria interessante. Eu gosto, né? Aquela... O Head Cannon aí. A teoria tirada de nada. De que a Vivi e a família Nefertari possam ter ligação com o Pluton. E talvez a Vivi seja a reencarnação do Club Alterman de Pluton. Então precisaria, entre aspas, dela ali para fazer a arma funcionar em sua totalidade. De onde eu tirei isso? De nada. Mas tem umas cenas curiosas com a Vivi, né? Tem aquela cena da chuva, lembra? Tem o Deus da Chuva em Skypie. E tem no finalzinho de Arabasta, quando ela grita para as pessoas pararem a guerra e começa a chover. Foi o pó da chuva, soltado pelo Smoker. Beleza, todos sabemos. Mas não é muito sincronizado, né? E aí você depois tem um Deus da Chuva aparecendo lá em Skypie. A família Nefertari tem coisas a mais para nos revelar. Por que que tínhamos essa dica de que Pluton estaria em Arabasta quando na verdade estava em One? Porque talvez o Club Alterman de Pluton, a alma ancestral que faz esse navio funcionar em sua totalidade, faça parte da família real. Interessante isso, né? Agora, para o Sani pode aparecer quando o Frank fazer um mega robozão investir. Ele é legal pra caramba, né? Apareceu a recompensa do Frank com a cara do Sani. Imagina ele transformando o Sani em um robozão e lutando com ele. O Oda gosta de robô. Ele já falou que quando terminar a One Piece, ele ia fazer um mangá de robôs. Só que agora ele tá fazendo o quê? Tá se divertindo com o Egghead. E o Frank transformando o Sani em um robozão seria legal. E aí o Club Alterman pode acabar interagindo mais uma vez, né? Com o carpinteiro do bando. Jean Ferreira Cedric. Em sua opinião, qual a relação das drogas e esteroides que o Rode Jones usou na Ilha dos Tritões? Como despertar do Luffy? Até os efeitos colaterais são semelhantes. São mesmo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, de que talvez o conteúdo do Tamatebaco, que é o tesouro da Ilha dos Homens Peixes, pudesse ser em si a essência que dá aos poderes de Nika. Pode conter sim. Se você for ver, é exatamente a mesma coisa. Eles envelhecem, ficam com o cabelo branco. O Luffy tem esse mesmo drawback quando termina de usar os seus poderes. Então, aquele baú, o conteúdo original do Tamatebaco, pode ser de alguma forma a essência, sei lá, de uma kumanomi, ou do próprio deus do sol. Porque esse tesouro é um tesouro ancestral guardado pela família durante muito tempo. E eles conseguiram fazer essas drogas e esteroides, mas que tiveram um drawback. É muito legal você lembrar isso. Eu já fiz um vídeo ligando um pouquinho essas coisas que tem a ver com a lua, com Nika, deusol, mas é bem pouco discutido e bem pouco lembrado na mente dos fãs. Então, lembrem aí que o conteúdo do Tamatebaco, original, pode ter sim alguma ligação direta com Nika, a divindade ancestral. Bem legal você lembrar disso daí. Renan's, Vegapunk mais novo revolucionário, anota aí. O grande problema do Vegapunk revolucionário foi até deixar em aberto a linha O'Hara, né? Porque o Dragon chamou ele pra ser revolucionário. E ele chamou o Dragon de pé rapado. Falou, sai pra lá, pai. Seu exército aí não tem dinheiro pra bancar meus estudos. Então, ele pode acabar buscando refúgio lá com os revolucionários. Mas eu não creio que os revolucionários tenham dinheiro pra financiar as pesquisas do Dr. Vegapunk. É preciso notar as migalhas que o Oda deixou, as trilhas, os caminhos que se conectam. Temos o início de Egghead. O que foi dito ali? Lilith falou que Egghead é alimentada por fogo. E que se tivesse um sol próprio, poderia alimentar todas as suas máquinas de comida, o ar condicionado das ilhas. Mas custaria muito dinheiro. Inclusive, Vegapunk também confirma que fazer logias demanda muito dinheiro e outras akumas no Mi. Então, eles têm um problema de financiamento. Não à toa, eles pegavam os navios piratas ali pra sucatear e conseguir dinheiro pra continuar suas pesquisas. Qual é a sacada? Qual o pulo do gato aqui? Vamos ter energia infinita, porque o Vegapunk diz que existe em todos os lugares. Os tambores da libertação do Luffy despertaram um robô antigo. O One Piece, o tesouro lendário, tenho quase certeza que vai ser a fonte de energia, galera. Vai ser um reator antigo, ancestral, poderosíssimo, mega tecnológico, um sol que gera essa energia pras máquinas do Vegapunk. E o financiamento? O tesouro One Piece também vai ter ouros e joias e tudo mais. Aqui eu já tô entrando numa teoria... É fanfic, na verdade, né? Teoria pessoal, né? É uma fanfic. Mas a gente tem algumas passagens muito legais de correntes marítimas, inclusive uma chamada Corrente do Dragão. Quando eles estão ali na Ilha dos Homens Peixes, eles começam a contar dessas correntes malucas e tudo mais. E temos o David Jones, lembram? Baú do David Jones? Quando vai começar o David Backfights, joga uma moeda pra cada jogo, pra pagar um tributo ao lendário David Jones. E eu tenho essa teoria pessoal de que essas correntes marítimas malucas do mundo de One Piece, todas levam pra um único lugar. Loftail. E por isso que lá tem riqueza, fama e poder. O homem que conquistou tudo nesse mundo. Lá tem todas as riquezas que afundaram. Mas imagina que legal? Faz muito sentido você ser rei dos piratas, você ser o rei do mar, e você ser o rei de todas as riquezas dele. Então vai ter o dinheirinho pra financiar o Dr. Vegapunk, com toda certeza. E também vai ter a energia infinita pras máquinas tecnológicas pra levar a humanidade a um próximo passo evolutivo. Legal, né? Rocha Música. A música Gold e Oden foi tocada pela primeira vez no episódio 21. Porém, Oden só nos é apresentado na obra anos depois. O que explica isso? A música tinha um título diferente ou algo do tipo? Gold e Oden, né? As pessoas conectaram bastante isso com Gold e Roger. E com Kouzuki Oden que apareceu em One. Mas na verdade, essa música, Gold e Oden, ela vem do primeiro filme de One Piece. Que lá você tem um chefe de Oden, e o vilão principal é o Dorago. Adora ouro. Então por isso que vem Gold e Oden, que eles eram conectados, né? Não tem nada a ver com Gold e Roger e Kouzuki Oden. Por mais que tenha essa coincidência incrível. Inclusive assistam os filmes de One Piece. Deve ter o quê? Uns 16, 17 filmes aí. Os primeiros são bem divertidos, bem legais. O meu favorito, One Piece Filme Z. É insuperável. O final é maravilhoso. Sempre me emociono quando vejo o final. Gosto bastante também do Red, porque tem toda aquela mágica de ser passada aqui no Brasil. Pô, primeiro filme de One Piece nos cinemas, né? Mas assistam aí. Tem bastante coisa interessante, bastante coisa que você pode trazer pra série principal. Também tem umas coisas meio que viajadas, que não dá pra pegar muito, né? Tem o Luffy derrotando o Sheik Leão Dourado, preta e skip. Mas tem umas coisas interessantes, galera. Principalmente a partir do Strong World, onde temos o Sheik sendo canonizado. Daí pra frente, muita coisa interessante. O Gold mesmo, o filme Gold, entra mais no despertar das frutas. E você vê um pouquinho mais do alcance delas. Você tem depois o do Douglas Bullitt, que é onde a gente vê pela primeira vez ali o nível de um Yonkou, antes da luta do Caidão e da Big Mom. Os filmes são bem legais. Eles sempre acabam dando uma amostra. O Shanks também, no filme Red, mostrou um pouquinho do seu poder. Tivemos um fanservice do Gear 5, antes de aparecer no anime. Tem coisa bem legal. Inclusive, vou deixar uma curiosidade pra vocês aqui. Pra quem gosta das teorias da Nami sendo especial, tendo alguma coisa a mais, alguma ligação a mais. O Oda, no filme Strong World, que foi o filme que ele mais participou ativamente, ajudou a escrever algumas coisas e tal. Ele queria que a trama da série fosse as origens da Nami. E que seria chocante para o público. Interessante isso, né? Isso é verdade mesmo. Oda, ele queria que esse filme tivesse como trama as origens da Nami. E é bem legal que todo o molde da série aqui, é o chique Leão Dourado sequestrando a Nami por conta desses poderes estranhos dela de prever o clima. Ou seja, Strong World acontece por conta da Nami. Então a Nami tem que ter algo mais aí por trás. E Oda tá preparando a bomba pra jogar pra nós. E é isso, meus amigos. Bastante perguntinha respondida. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Manda a sua pergunta que uma hora ela aparece. Tá bom? Vocês são a máquina que faz girar o SBS. Eu sou só uma engrenagem. Sou somente o cone aqui lendo as coisas que se tornam realidade. Canônicas. Quem vê esse vídeo aqui começa a achar coisa que é possível. Fruta nhanhan. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Nham-Nham. Tchau!